Caraca, moleque, esse garoto manda bem. Preste atenção no vídeo dele, o conteúdo que ele tem. Com atitude, muita rima e desenvoltura, parece falar de um país que não tem cura. Caraca, moleque, esse garoto manda bem. Preste atenção no vídeo dele, o conteúdo que ele tem. Com atitude, muita rima e desenvoltura, parece falar de um país que não tem cura. Um brinde ao brasileiro que só paga imposto e tem sua vida imposta Trabalha a vida toda até que o governo te encosta A passagem tá mais cara que o brinquedo que sua filha gosta E cê votou na mesma proposta de uma presidente bosta Só o Neymar te dá orgulho FHC ou THC, os dois eu chamo de bagulho Música boa é lepo-lepo, cultura virou barulho Copa do Mundo, desvia grana, depois joga em cima o entulho Aguenta a fila do SUS, hospital sem água e luz Não tem esgoto e sua doença não é culpa do Souza Cruz Você compra comida ou paga o preço do bus 13h40 nem com Wi-Fi e Open Bata fazendo jus Uns se matam de vergonha, outros se matam de cirrose Até tiro na cabeça eles dizem que é virose Na praça morador de Ruz quenta o corpo com outra dose Caninha da Roça é moda na cidade da esclerose Novinha, pararatibum, aprendeu a mexer o bumbum Mas repetiu de ano e nunca leu livro nenhum A mãe crente não entende e diz que a culpa é de algum Dá dinheiro pra universal e ainda acha isso comum Desculpa ter que iludir esse seu nobre coração Mas Regina Cazé nunca gostou de povão Didi, criança, esperança sempre foi enganação E vai de brinde a Xuxa e o Pelé pela metade do chorão Da geração Coca-Cola à geração Facebook Menor na Coca e Cola, novinha do peito book Direitos humanos enrola, menor mata e tá imune Além de tudo, MC famoso influencia, lança perfume 2000 pra frente foi retrocesso, anos de moda Feminismo não é tirar foto pelada e achar que é foda De clarinhas a palomas foi só alguém da corda Pra fazerem tudo pela fama, o gigante não acorda Porque ele nunca dormiu, porque ele nunca existiu Sejam bem-vindos à nossa pátria amada mãe da puta que pariu Isso é Brasil, pra turista é exploração infantil Pra morador do morro, corre, quer tiro de fuzil Essa terra é indígena antes de ser do Planalto Central Expulsa a tribo, cria represa e acaba com o Pantanal E se tudo tá uma merda, nada parece mal Tá geral feliz, vamos curtir mais um carnaval, legal Tá satisfeito? Deve ser legal encher o bolso do prefeito Ainda querem pedir respeito, não funciona desse jeito Reclama o ano inteiro e a maioria foi reeleito E se fosse vídeo de briga de mulher, geral curtia Porque aqui vale a política do pão, circo e putaria Então vamos mostrar pra esses merdas um pouco de ideologia Porque se eu não acreditasse no brasileiro Eu nem escrevia Nós Tchau 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 Obrigado.